Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, na alegria deste mês de maio. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa, que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Amado irmão, amada irmã, com essa palavra profética, consoladora do Senhor Jesus, que compreende o nosso coração e a tristeza que se abate sobre nós, em razão das muitas e difíceis circunstâncias de nossa vida, iniciamos a novena que nos prepara para a festa de Pentecostes. Hoje é o primeiro dia da novena de Pentecostes. Vamos vivê-la com muito amor, com muito amor, sem muitas coisas, mas sobretudo colocando permanentemente o nosso coração em sintonia com o coração de Cristo, compreendendo que a condução da nossa vida e o nosso caminho precisa exatamente da ação do Espírito Santo de Deus. por nós mesmos não damos conta. Não é fácil manter a chama acesa da alegria em nossos corações, particularmente armados e amadas de Deus, porque nós estamos muito acostumados a pensar a alegria a partir do que é de fora, das circunstâncias do que está do lado de fora. Quando o Senhor nos compreende e nos indica o caminho, é porque Ele sabe que nós temos dificuldades e enfrentamos enormes desafios para colocar bases profundas dentro de nós mesmos. A alegria verdadeira não vem do que está do lado de fora, vem do mais profundo de nós mesmos, da nossa interioridade. Essa é uma força que nós não podemos perder. E quem nos capacita a ir na profundidade de nós mesmos é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos faz capazes de construir em nós esta alegria, como Cristo diz, ninguém pode tirar. Não tira de ninguém a alegria que é duradoura, quem de fato constrói a sua alegria na capacidade de amar e de compreender a beleza do caminho que se vive. São Leão Magno, num dos seus sermões maravilhosos, diz como na solenidade pascal a ressurreição do Senhor foi para nós motivo de grande júbilo, a ascensão que nós vamos celebrar de Cristo aos céus deve nos encher também de muita alegria. A competência para perceber essa riqueza e nos alegrar é necessário, portanto, colocar profundas raízes em nós mesmos. São Leão Magno comenta Recordamos e celebramos aquele dia em que a humildade da nossa natureza foi exaltada em Cristo acima de toda a milícia celeste, sobre todas as hierarquias dos anjos, para além da sublimidade de todas as potestades e associada ao trono de Deus Pai. Nossa vida cristã se funda, pois, e se eleva sobre uma série admirável de ações divinas, pelas quais a graça de Deus nos manifesta sabiamente todos os seus prodígios. De tal modo isso acontece que, embora se trate de mistérios que escapam à capacidade humana de compreensão e que inspiram um profundo temor reverencial, nem assim nós devemos vacilar na fé, nem esmorecer na esperança ou esfriar na caridade. Nisto consiste efetivamente o vigor das grandes almas e a luz dos corações fiéis. Crer sem hesitação naquilo que não se vê com os olhos do corpo e fixar o desejo onde a vista não pode chegar. Deus nos ajude a percorrer esse caminho, porque é daí que vem a nossa força e a nossa alegria, aquela alegria que o Senhor Jesus diz que ninguém nos pode tirar. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que sabemos precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais temos a obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra A magnífica arquitetura divina A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.